E eu te chamo Jesus, venha viver junto a mim, venha me dar essa vontade, essa alegria de viver. Um artista que não perdeu a fé. Mesmo nos momentos difíceis que o músico Cláudio Luiz Escandolara está enfrentando, os recebe com um sorriso escondido por trás da máscara. Em maio, Cenoura, como é chamado carinhosamente pelos amigos, foi diagnosticado com um câncer de pele. Foi um susto, pois para ele era só uma manchinha. Eu caí e machuquei ela. Quando eu machuquei, eu percebi que ela começou a mudar, mudar de jeito, mudar de tamanho e tal. E eu resolvi não ser homem que tirar. Daí eu tirei e veio a notícia, o melanoma maligno. Desde então, Cláudio já passou por quatro cirurgias para se ver livre da doença. Mas isso não é uma tarefa fácil, de acordo com o médico oncologista Lucian Lucchesi. Ele é um tipo de câncer de pele que surge dessas pintas pretas que nós temos. Ele é muito relacionado com o sol e ele é o câncer de pele mais agressivo que nós temos. Ele tem risco de se espalhar pelo corpo, criar raízes, por exemplo, no pulmão, no fígado, até no cérebro, dentro da cabeça. Além disso, a doença não responde como o desejado em tratamentos convencionais, como quimioterapia e radioterapia. Para se manter vivo e buscar a cura da doença, Cláudio precisa passar pelo tratamento biológico chamado imunoterapia. Só que cada sessão custa aproximadamente 42 mil reais e precisa ser repetida a cada 21 dias, por até dois anos. O músico, que enfrenta a crise sem trabalho por conta da pandemia, não tem de onde tirar o dinheiro para o tratamento, que não é coberto pelo Sistema Único de Saúde. O que a gente ganha dá mal e mal para a gente se sustentar hoje, né? Porque hoje só a minha mulher está trabalhando. Então, via assim particular, o mandamento é impossível, né? O músico até entrou com uma ação na justiça solicitando o tratamento através do SUS, mas a doença não espera. Por isso, lançou uma vaquinha na internet pedindo ajuda da comunidade. As doações podem ser feitas através do PIX 026 307 629 63. Informações estão disponíveis através do telefone 469911 3464. O Cenor é uma pessoa bastante conhecida, sobretudo no meio musical, aqui em Francisco Beltrão. Por isso, os amigos resolveram fazer uma live para ajudá-lo. Ela será na noite desta sexta-feira, a partir das 19h30, e será transmitida pelo canal da Ação TV no YouTube, onde pelo menos nove artistas irão se apresentar. Enquanto espera a ajuda da comunidade na corrida em favor da vida, o músico, há 28 anos, que já fez alegria de tantas pessoas, renova a fé com um instrumento companheiro de palcos, com letras. que são respostas no coração do artista. Ouça o que vou lhe dizer As suas horas enúncia Eu carregava você As suas horas são As suas horas em por é؟ As suas horas do artista. Obrigado.